Rodriguinho tem muita certeza de que Davi não vai ganhar o BBB por mentir o tempo todo no programa. Ele estava falando lá na casa o seguinte, o Davi não vai ganhar, está mentindo, está tendo tanta confusão que uma hora vão descobrir e ele vai sair fora. Aí Yasmin, uma hora não né, depois de ontem. Aí o Rodriguinho, ele mente o tempo todo na cara larga, se existir justiça no mundo, ele não vai ganhar. Aí a Pitel, ele, Davi, pode estar falando a verdade e vocês só estão delirando. Gente, é impressionante a leitura que a Pitel tem do jogo, eu fico chocado, não tem a menor condição. Não, tanto faz, sei lá. Bom, aí o Rodriguinho, o Bim delirou na frente dele e a Pitel, quem sabe? Aí o Rodriguinho, ontem ele falou, não lembro. Pô, a amnésia me irritou tanto ele ficar falando que não lembra, ou seja, veja, o Rodriguinho está descredibilizando o moço, sem argumento. Isso vai dar merda, é a minha opinião, vai dar merda. Quero saber, você gosta do jogo do Rodriguinho? Você acha que o Davi de fato vai ser eliminado e que ele está mentindo no BBB? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Aproveita também para você se inscrever aqui, tá legal?